Depois de ontem o Teatro Empatuá ter sido oficialmente incluído na lista do Património Material de Macau, o próximo passo é integrar a lista da República Popular da China, que eu dizem Miguel Sena Fernandes, Presidente da Associação dos Macaenses. Agora sim, as declarações de Miguel Sena Fernandes sobre a inclusão do Teatro Empatuá na lista do Património da República Popular da China. Agora é um ponto de partida, é um novo capítulo que se abre sobre o reconhecimento formal da importância da cultura macaense, enfim, em vários marcos em que isto pode comportar, não é? O modelo já é naturalmente Patuá. Claro que quem é nomeado aqui é o Teatro de Patuá, mas no fundo sem uma língua não haverá aquele teatro nomeado, não é? De modo que nós estamos a falar de língua, propriamente dito, é um reconhecimento no fundo da importância da língua, portanto da cultura macaense e por sinal, naturalmente, da especificidade da própria RAAM.